Oi pessoal, tudo bem? Gente, o vídeo vai começar assim mesmo, já tô toda trançadinha, mas o vídeo é sobre essa trança aqui que eu fiz em mim sozinha com material com lã, tá? Esse tipo de trança pra mim dura bastante tempo e eu fiz sozinha e eu vou mostrar um tutorial pra você, como você pode tá agregando material. Eu fiz com lã, tá? E tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze tranças na minha cabeça. Dói o braço? Dói o braço, porém ela dura mais tempo. Quanto mais é fina, é melhor, tá bom? As minhas não estão finas, sim, mas tá média, tá legal. Essa aqui dura pra mim bastante, dá pra mim pôr tanto entrelace, tanto lace, lace wig, cola lace, tanto peruca costurada. Então dá pra mim usar de bastante jeito, concentra aqui atrás, né, o volume maior do cabelo. E é isso, gente, eu quero que vocês façam atenção direitinho pra você tá produzindo aí na sua casa. Mas uma coisa que eu quero falar pra vocês é que curso de entrelace já está disponível, tá bom? De entrelaçamento do método de entrelace. Eu quis fazer curso por método, porque às vezes você não quer fazer tipo fio a fio, você só quer o entrelace. Então, no curso de... eu fiz curso por método, em vez de fazer um curso só com todo, eu resolvi fazer por método. E já está disponível o primeiro método, que seria, logicamente, o entrelace. Mas vai vir mais métodos que eu vou estar pondo pra vocês. Então o link tá aqui na descrição, como todos os meus links do Instagram, tudo pra você estar seguindo, tá? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações, tá? Pra não estar perdendo nenhum vídeo meu. E é isso aí, gente. Se tiver mais alguma coisa que vocês querem que eu ensino você a fazer, você mesmo, você deixa aqui no comentário pra mim. Gente, fechamento de entrelace, essas coisas, tá tudo no curso, tá bom? Então é isso aí. Bora pro tutorial. Então, vamos lá, pessoal. Eu sempre passo um olhinho no meu cabelo antes. Eu vou usar esse da Euseve. Você usa o olhinho que você tiver na sua casa, que você goste, um reparador de pontas. Você use no seu cabelo. Meu cabelo tá lavado, tá? Tá sequinho. Então, eu lavo sempre, puxo na escova quando eu quero fazer algum tipo de... Alguma coisa no meu cabelo. Meu cabelo, ele sempre tá ou com penteado ou com lace. De vez em quando eu uso o meu natural. Quando tá calor, eu gosto de usar o meu natural. Mas quando tá frio, eu sempre gosto de deixar o meu cabelo guardado, tá bom? Vamos lá. Nesses dias eu dei uma acertadinha nas pontas dele, dei uma arrumadinha nele. O que a gente vai precisar da lã, tá? A lã. Corte a lã num tamanho assim, ó. Não muito pequena, não muito grande. Por quê? Você pode usar de duas ou de três. Eu vou mostrar dois modelos de colocação pra você. E você vai ver qual que se encaixa melhor no seu dia a dia. Passei o olhinho, né? A gente vai usar pomada. Eu tô usando essa New Fix, vocês sabem que eu gosto dela. Transparente. Gente, não exagera de pomada porque o nosso cabelo vai tá fechado e o nosso cabelo tá limpo, né? A gente não vai querer sujar, né? O couro cabeludo aí, gente. Piranhas, muito bom. Pentinho pra dividir, bico de pato, essas coisinhas básicas que a gente tem em casa. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou dividir o meu cabelo, né? Pra ela durar mais tempo, não faça a trança muito grossa. Também, pro seu braço não cansar muito, não faça a trança muito fina. Então, o que que eu vou fazer? Peguei aqui, separei essa parte. Ó, vou fazer a trança desse tamanho aqui. Tá bom pra mim. Gente, não vai ficar super certinho e tal, até porque eu não tô medindo com o espelho atrás, só na frente aqui. Aí, eu vou pegar a pomada, passo aqui no meu dedo, vou passar aqui, ó, na frente. Gente, o que que eu vou fazer? Eu não consigo pegar a frente. Eu vou vir com um pentezinho, tá? Vou pegar assim, ó, fazer essa divisãozinha assim, ó, na frente. Isso também, gente, pra você que não consegue agregar o material, vai ser uma boa, tá? Então, você vai pegar uma parte da lã, uma só, tá? Uma lãzinha, um pedacinho da lã. Então, separou esse cabelo com esse, você vai fazer uma trança descida. Normal. A trança normal que você consegue fazer, que é essa aqui. Então, se você não consegue pegar o cabelo na frente, faz essa trancinha aqui, ó, primeiro. A trança normal que você consegue pegar o cabelo na frente, faz essa trancinha aqui, ó, na frente. A trança normal que você consegue pegar o cabelo na frente, faz essa trancinha aqui, ó, na frente. A trança normal que você consegue pegar o cabelo na frente, faz essa trancinha aqui, ó, na frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.